Música Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo todo Tanto amor guardado Tanto tempo Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E só dá pra saber E só dá pra saber E só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre com os bons amantes No fundo sempre com os bons amantes É o fim daquele medo todo É o fim daquele medo todo É o fim daquele medo todo